A primeira noite do Carnaval do Povo de Luiz Correia reuniu milhares de foliões e foi marcada por muita animação Eu espero que seja muito bom A gente está vindo com a turma de Teresina e a gente está gostando Primeira vez que a gente está vindo para cá e está gostando Está ótimo, maravilhoso Muita diversão até quarta-feira? Muita, muita, está tudo bom Moradores e turistas aprovaram o evento Se durante o dia os foliões se concentram nas praias de Luiz Correia, durante a noite a festa acontece aqui na praça A gente está valor que a gente está terra, que a gente está valor da gente mesmo Quando aqui na nossa terra do Peuí, a gente está valor nosso, não é outro estado, a gente está valor nosso estado A expectativa é que seja com muita brincadeira e muita paz aqui para nós no litoral Até quarta-feira de São Paulo, só diversão Diversão e muita paz Organizada pelo Executivo Municipal A festa popular consolida Luiz Correia como um dos principais destinos para o carnaval no Piauí Esse é o carnaval do povo, do povo de Luiz Correia, dos turistas, de quem quer vir curtir a praça Nós estamos aqui esperando o povo, com alegria, com boas bandas São seis bandas E nós estamos aqui de braço aberto para receber aqui hoje E nós estamos aqui de braço aberto para receber aqui hoje